Tenho amor na cidade Tenho amor na cidade Tenho trem vila por mim Tenho amor na cidade Tenho trem vila por mim Tenho ontem salmão Esse não me esquece a mim Já lá vai o sol a baixo Deixá-lo vir que eu não choro Já lá vai o sol a baixo Deixá-lo vir que eu não choro Ainda cá fica na terra O sol que eu mais adoro Já lá vai o sol a baixo Deixá-lo vir que eu não choro Já lá vai o sol a baixo Deixá-lo vir que eu não choro Ainda cá fica na terra Deixá-lo vir que eu não choro Os macotadas de estrelas Contém docentas e doce Os macotadas de estrelas Contém docentas e doce Com as duas dos teus olhos São docentas e catorce Os macotadas de estrelas Contém docentas e doce Os macotadas de estrelas Contém docentas e doce Com as duas dos teus olhos São docentas e catorce Eu prendi o sol à lua E as campainhas ao sino Eu prendi o sol à lua E as campainhas ao sino Prendi minha alma à tua Com correntes coro fino Eu prendi o sol à lua E as campainhas ao sino Eu prendi o sol à lua E as campainhas ao sino Prendi minha alma à tua Com correntes coro fino Cada vez que eu vejo vir Barcos à meia ladeira Cada vez que eu vejo vir Barcos à meia ladeira Digo logo para comigo Está bonita a brincadeira Cada vez que eu vejo vir Barcos à meia ladeira Cada vez que eu vejo vir Barcos à meia ladeira Digo logo para comigo Está bonita a brincadeira